Fala galera, aqui Ken, falam vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E olhem só, pra começar, eu quero falar da loja de itens Hoje à noite, como já tinha sido anunciado pela Epic, vai ser lançado a skin do Lebron James Lembrando que vão ter duas skins do Lebron, a versão dele ali com o estilo original, todo estiloso Com a coroa, e também a skin do Esquadrão Tunis, que vai ter dois estilos também O preço das duas skins a gente não sabe até o momento, mas provavelmente vai ser em torno de 1.500 a 2.000 V-Bucks Lembrando, claro, que também vai ter o pacotão dele com todos os itens, pra você poder comprar com aquele desconto em V-Bucks Então se você gosta muito do Lebron, já prepara os V-Bucks, daqui a pouco, às 9 horas da noite, a skin vai aparecer na loja E uma parada importante também sobre a skin, é que o Leaker em The Shade acabou vazando, como dá pra ver Uma animação exclusiva da skin do Lebron James na loja Ela vai ficar girando ali automaticamente, né, girando 360 graus E, mano, essa animação nunca apareceu antes no jogo, e vai aparecer pelo jeito, né, pela primeira vez Aí na skin do Lebron James na loja, hoje à noite mesmo E eu, sinceramente, gostei muito disso Eu espero, né, que a Epic Games faça isso mais vezes no futuro Porque eu achei bem legal, né, a skin ficar se mexendo Sem a gente clicar nela, tá ligado? Ela ficar se mexendo automaticamente Eu achei essa animação, mano, muito da hora Pelo jeito, vai chegar, né, primeiro na skin do Lebron James Espero que no futuro apareçam outras skins, nem todas as skins, no caso, aí da loja de itens Então já comenta, né, se você gostou também dessa animação Não muda muita coisa, mas já deixa um detalhe visual, né, bem bacana, as skins girando A gente consegue ver toda a skin sem precisar ficar clicando, tá ligado? Eu, pelo menos, gostei bastante dessa nova animação E olhem só, aproveitando aqui ainda o assunto da loja Uma coisa que talvez muitos não perceberam É que o pacote, né, do vestiário do G2 Copy Acho que é assim que se fala Se eu falei errado, né, peço desculpas Que ele tá muito barato pra quem já tem a Zadel Tarkana na conta Aí você me fala Ah, Vagaz, mas todo pacote, né, se você já tem um item Ele fica mais barato Sim, isso é verdade Só que olhem só, essa Zadel Tarkana Ela foi dada de graça pra todo mundo que participou do evento da Itala Temporada Do primeiro capítulo Lá da abertura do cofre, né, o famoso evento da erupção do vulcão Então, tipo assim, se você jogava na época e você conseguiu essa Zadel Tarkana na conta Você pode pegar esse pacotão por apenas 900 V-Bucks Que é o meu caso Então, tipo assim, eu tenho somente a Zadel Tarkana Que consegui gratuitamente na época Eu não tenho a skin, a picareta, que também é muito bonita E o gesto E eu posso, né, comprar esses três itens, né, o pacote Por apenas 900 V-Bucks E levando em conta, né, que só a skin Patrulheira dos Pares Como dá pra ver no lado direito Só custa, né, 800 V-Bucks Vale muito a pena, né, comprar esse pacote Então, se você também participou do evento da oitava temporada Ou se você conhece alguém, né, que participou Mande esse vídeo pra essa pessoa, né, pra lhe dar uma olhada, então, nesse pacote Que tá muito barato, né, o cara realmente ajudou a comunidade Colocando uma Zadelta, que foi gratuita na época Assim, muitas pessoas, né, conseguem comprar os outros itens do pacote Por um preço realmente muito, muito mais barato Então tá aí uma parada que talvez muitos não tenham notado Né, esse pacote tá com belo desconto, né, pra quem conseguiu a Zadelta Arcana Gratuitamente durante a oitava temporada E, rapaziada, agora mudando de assunto Eu quero falar sobre algumas mudanças que aconteceram ontem Na pequena atualização, né, que teve no jogo Na verdade, ontem não teve, né, atualização, tipo, pra gente baixar, né, vazamentos e tudo mais Só que já tiveram, né, mudanças Por exemplo, a chegada, né, do novo bovino inflável E também algumas mudanças no mapa Que eu vou mostrar agora para vocês E já quero agradecer, né, o Likerianzitz Que ele colocou todas essas mudanças lá no Twitter dele Olhem só, teve uma mudança, pra quem não percebeu Em Alameda Incubadora Agora, ali perto da cidade A gente já pode encontrar esse acampamento, né, dos guardas da Ordem Imaginada Então, se você cai bastante em Alameda Ali você vai encontrar alguns guardas, né, tome cuidado Porque eles podem te matar Mas ali também, né, você encontra, né, como de costume Aqueles baús, né, da Ordem Imaginada Que tem alguns itens muito bons E aproveitando aqui também, Alameda Incubadora Agora, né, você pode encontrar muito mais parasitas no local Na semana passada, né, apareceu Ali, né, aquela parada gigante, né, do bioma alienígena no mapa Nesse local específico, no caso E agora, né, a cidade está completamente dominada por esse bioma alienígena E você pode encontrar, né, muito mais parasitas Então, se você curte parasitas, é um bom local pra você cair Se você não gosta, passe longe, né, então, de Alameda Incubadora E a outra mudança que aconteceu no mapa Foi a mudança de local, então, do, né, do chefe Zig Shop Que apareceu semana passada lá na Hidroelétrica 16 E como eu já tinha falado, essa vai ser a rota, né, que ele vai fazer E pelo jeito, então, toda semana ele vai mudar de local Semana passada estava na Hidroelétrica E ontem, então, né, se mudou para o Bosque Choroso Você pode encontrar esse chefe ali perto, né, dos trailers Perto do banheiro, e ele ainda continua, né, fazendo, né, produzindo Vou dizer assim, os seus parasitas Então, nesse local, você também pode encontrar Alguns parasitas alienígenas Então, lembrando mais uma vez, esse que é o caminho, né, que o chefe vai fazer Pelo jeito, na próxima semana vai mudar de local Então, esses seis locais ele vai percorrer durante Aí, a sétima temporada E, rapaziada, aproveitando aqui o assunto de mudança, né, outra coisa Que também mudou, que não foi no mapa Mas foi uma parada interessante É que no lobby do jogo Agora apareceu mais dois ovos de parasitas No canto esquerdo Na semana passada apareceram dois Agora mais dois, né, quatro no total E como eu já tinha falado, né, a quantidade desses ovos no lobby Representa a quantidade de parasitas Que estão chegando no mapa Então, quanto mais ovos aparecem no lobby, né, mais parasitas estão chegando E isso, né, com os três vai ficar aumentando cada vez mais Até o final da temporada, né, quando o mapa Pelo jeito vai ser completamente dominado Aí pelos alienígenas E outra coisa que também vale lembrar vocês É que ontem voltou, então, no mapa Acho que todo mundo percebeu Esqueci de falar Mas, enfim Os abdutores, tá Eles tinham sido removidos na semana passada Agora voltaram Pelo jeito, né, vai ficar, tipo, voltando a cada uma semana Vai ficar duas semanas no game Depois fica fora uma semana de novo Alguma coisa assim, tá ligado? Então, se você tinha alguma missão, né, pra fazer com relação aos abdutores Ou se você gosta muito deles Aproveite essa semana Que eles estão, né, disponíveis aí nas partidas E pra finalizar aqui, manos Eu quero falar, né, sobre uma enquete Que eu coloquei lá no meu Instagram A respeito da quinta temporada Tipo assim, né, anteontem, no dia 12 A quinta temporada, né, completou 3 anos Desde o seu lançamento Como eu tinha falado aqui no canal E eu coloquei essa seguinte enquete lá no meu Instagram Se o pessoal, né, acha que essa foi uma das melhores temporadas do jogo ou não E 91% respondeu que sim Apenas 9% não acha, né, que a quinta temporada foi uma das melhores Falando em quantidade de votos, né 12.655 votaram que sim E apenas 1.259, né, votaram que não Então, de fato, né, quinta temporada, né Provando mais uma vez que é uma das temporadas mais adoradas até hoje Aí da história do Fortnite Como dá pra ver no resultado aqui dessa votação, né Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui Se você tá muito afim de comprar, né, a skin do Lebron James Fique ligado que ela vai ser lançada hoje à noite, né Com uma nova animação na loja que eu mostrei ali Animação, né, 360, que eu achei bem legal Espero, né, que outras skins na loja apareçam essa animação também no futuro Mas enfim, né, se você curtiu a skin Já se liga, né, na loja vai ser lançada hoje à noite E se você gostou do vídeo, mano Deixa o likezão aí porque me ajuda muito E claro, né, também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes Pra saber, né, todas as pequenas mudanças que ocorreram ontem no mapa E também se você conhece algum amigo, né Conseguiu as a Delta gratuita Arcana Durante o evento lá da 8ª temporada do primeiro capítulo Pra ele saber, né, que o pacote do vestiário lançado ontem na loja, né Que tem uma skin, picareta e gesto E mais as a Delta Tá custando apenas 900 E-Bucks Pra quem pegou as a Delta de graça naquela época Ou seja, tá valendo muito a pena mesmo Então é isso, manos, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou-se E eu fui Tchau, tchau 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 Tchau